Sonho de todo jogador da base é ter a oportunidade de representar o time principal. E alguns atletas do sub-20 do Palmeiras ganharam essa chance após a equipe conquistar o título de tricampeão da Libertadores e parte da equipe principal ser liberada para entrar de férias. E um deles foi o atacante Kevin, que inclusive foi autor do gol que garantiu a vitória do palestra na última rodada do Brasileirão, diante do Ceará. Quando soube que seria titular, senti que era a oportunidade que eu estava esperando e que devia agarrar e aproveitar da melhor maneira possível. Sou muito grato pelo Palmeiras confiar assim em mim e me proporcionar momentos como o de ontem, comentou o jogador de 18 anos e fez sua estreia na Arena Barueri. O jogador explicou como programou a jogada com Vitinho. Um pouco antes do gol eu avisei o Vitinho joga a bola para a área, faz ela, a bola, voltar. Então foi me posicionar bem e saber aproveitar a hora da finalização. Quando eu vi a bola entrando, tive a melhor sensação que poderia algum dia ter sentido. Mais um sonho que foi realizado com essa camisa. Titular e gol diante da nossa torcida. Não tem coisa melhor, concluiu. Kevin chegou ao Palmeiras emprestado pelo Desportivo Brasil USP, em novembro de 2020. E teve seus direitos econômicos comprados em junho de 2021. No Sub-20, atuou em 30 jogos nesta temporada e marcou 5 gols. Além disso foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. No ano passado foram 14 jogos e 3 gols pelo Sub-17 e Sub-20. 2021 está sendo para mim um ano de grandes conquistas pessoais e profissionais. Ano de muito aprendizado e que pra sempre guardarei comigo. Seqüência no Sub-20. Seleção Brasileira, profissional e o meu primeiro gol. Eu não poderia pedir um ano melhor, comentou Kevin. O jogador ainda mandou um recado para a torcida. Família Alviverde. Podem ter certeza de que além de jogador serei mais um torcedor em campo que fará de tudo por esse clube maravilhoso. A Vontipalestra, finalizou o jogador que volta a campo pelo Sub-20 do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Neste domingo, 12, às 15 horas, diante do Ferrovi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.